O moleque é bem No toque, no morro, no asfalto Traqueou, xavaiô, sou problemático Seguro menos um de F4, descendo a ladeira Traqueou, xavaiô, sou sistemático O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta Correou, xavaiô, sou sistemático A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL